Olha como é que briga. Bom dia pro pessoal, né? Quase boa tarde, né? E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui agora fazendo... Pegando algumas questões, vai dar uma dinâmica hoje lá na igreja e a gente é responsável por fazer essa dinâmica e tal, né? Vai ser um quiz bíblico. E daí a gente tá montando aqui agora e o Emanuel começou a brigar agora. Ele tá se levantando. Filho, filho. Olha pro papai. Olha aqui. E o Medinho tá estendendo roupa. Aqui é a bíblia que nós tá pegando as coisas. E é isso aí, ó. E o outro tá brigando. Olha aí, gente. Os três aí na rua. Vamos sair aqui agora pra pegar um solzinho. Porque ele tá brigando. Ele quer pra rua, ele quer colo. A nossa rosa que a gente ganhou aqui, ó. A pérola. Cara, eu vou falar pra vocês. Vendo essa grama que tá aí no chão? Nem sei se vocês estão vendo aí. Mas essa grama no chão é desse terreno aí, ó. Os donos não têm culpa. O culpado é os caras que cortam, cara. Eles cortam e são muito porco. Os caras que trabalham com jardinagem aqui em Bento, esse pessoal que especifica essa cortagem aqui de grama aqui, é uns bando de relaxado. Tá? Sendo bem sincero. Porque a gente aqui, ó, esse dia atrás eu cheguei neles, eles estavam cortando aqui, eu levantei na hora. E toda vez que eles cortam grama, fica tudo sujo aqui no meu pátio, ó. Todo sujo no meu pátio. Cheio de grama aqui, tá? E eles não vêm aqui limpar, eles não botam nada pra proteger. Estão nem aí, deixam tudo sujo em cima do telhado também. Aí eu peguei e falei com eles, eles, ah, mas é que não sei o quê, tem que botar uma proteção. Eu disse, pois é, mas lá a gente trabalha certo. Quando faz um negócio... O que eu tava falando aqui, acabou os stories aí, é que eu trabalhei com o meu avô e com jardinagem e tal, e eu trabalhei por conta também um tempo. E, pô, eu aprendi que a gente vai fazer um negócio na casa dos outros, se vai sujar o pátio do vizinho, ou a gente protege pra não sujar, ou a gente vai lá e limpa. Mesmo que não esteja fazendo serviço pra, por exemplo, pra nós aqui. Fazer pra eles. Mas se você vai sujar o pátio do outro, cara, esse aqui é um serviço de gente relaxada, ó. Gente porca. Aí suja, fica tudo aqui acumulado no chão, aí a gente tem que limpar, tem que ficar barrendo. Sendo que era eles que tinham que fazer isso. Porém, é uma coisa que é um lado bom, tá? Se você é uma pessoa que trabalha valendo... Até vou virar pra mim aqui, né? Se você trabalha bem, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar mesmo, que faz um negócio bem feito, cara, já te aconselho se tu vir pra cá a trabalhar com jardinagem, tá? Porque se você fazer um serviço caprichado, acho que tu vai fazer uma grana legal aí. E aí tu pega e desbanca todas essas pessoas porcas, esses trabalhadores aí que estão fazendo serviço porca aí, sujando o pátio. Resumindo aqui, esses relaxados, né? Vocês vão acabar desbancando. Por quê? Se a pessoa faz o serviço bem feito, cara, tu vai indicar pra outra pessoa. Mas agora, a gente reclamou lá pra dona da casa. Se ela indicar o... o serviço desse cara que tá fazendo serviço aí pra ela, aí a culpa é dela, né? Mas aí você vai ver. Você vai ver. Porque isso aqui é um serviço mal feito, né? Sujar a pátio do outro é sacanagem, né? Mas enfim, é mais pra conversar aí pra vocês e passar um pouco desse defeito aí que tem o pessoal, esse pessoal específico, claro, que eu não sei quem é, que faz esse tipo de jardinagem aí, tá? Esse trabalho aí mal feito, tá? Gente, relaxado. Me indigna, me indigna. Né, mano? Né, bebê? Meu virgão, cara de mal. É. Pegando um solzinho, vitamina D. O que que tu tá fazendo, guri? Olha isso. Vemos um abacate do vizinho, dois abacate do vizinho. Pegou abacate, rapaz, tu tá com outro abacate já. A gente tá fazendo nosso almoço. Hoje é sábado, então almoçamos mais tarde. A pérola hoje tá aqui dentro, no solzinho. O Tória e a Mabel tão lá na rua. E o dia tá top, né, gente? Top demais. E fazendo almoço aqui, esse é uma lentilha. Um arrozinho. Vamos, 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 vamos. De novo, tá bom. E o almoço hoje, arroz, lentilha e uma linguiçinha aqui, ó. Top demais. E o Manoel também, até uma tatinha. A lentilha é até melhor que feijão nos nutrientes lá e tal, das vitaminas, cheia dos paranauê. Mais nutritivo também, uma coisa assim. Mas é muito bom, muito bom. Olha aí, ó, gente. Tamo indo a pézito agora, encontro dos jovens. É as três horas, mas daí como tem que subir morro, a gente tá indo mais cedo, né? Não sei o de casa, era duas horas, eu acho. Tamo indo a pé. Gente, tá bonito hoje pra caminhar também. É isso aí. O meu Manozinho tá ali, bem de boa. Dizem que quando a gente tem amigo, a gente tem tudo. Ó o varão que dá carona, não vão precisar subir o morrão lá da igreja. Aí é bom demais, olha, né, olha. Bem de boa, ó. Ar-condicionado. Aqui é outro nível, rapaz. Aqui é irmão da igreja, rapaz. Aí, ó. É, tem que trocar de mar, senão não dá, né, varão? Aquele morrão que não ia subir, ó, galera. Agora não vai precisar subir mais, graças a Deus. Deus é bom, o diabo não presta. Aí, galera. Já chegamos aqui. Ó, é Amadeus Zambon 471, tá? Quando vocês vêm aqui pra Bento, quiser conhecer nessa igreja aqui, ó. 471 ali, ó. Eu mostro pra vocês. Tem até uma padariazinha aqui do lado, tá? Então, já estamos aqui também hoje. Hoje vai ter encontro dos jovens aí. 471, tá? É isso aí. Agora vamos voltando. Vamos voltar a pé agora. Tá caminhando. Ele tá top. Top demais. É. Pessoal jogando a bola aqui. Na pracinha. A gente vai ter que subir aquele morrão lá. Manuel aqui. Segurando o boné dele. Porque ele atira. Pessoal, fica aqui, ó. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Já estamos em casa. Já tem um tempo. Olhando o vídeo aqui. Editando o vídeo aqui. Com a manuzinha aqui. A gente tava raspando a colher do... pra sardinha. Que a Nadinha tá fazendo uma pizza de sardinha. E... E tava bom, né? Tava bom, né? Tava bom. E é isso aí. Né? É porque a gente mostra a pizza. Né, filho? Olha, gente. Já comi um pedaço de pizza já. Peguei mais um aqui. Tá renderizando o vídeo da igreja já. Da pregação do pastor. Olha, ele tá dando propaganda do Chaves. O Emanuel tá comendo pizza comigo. Agora foi pro colo da Nadinha. Já disse... Ô, filho. Emanuel. A pizza tava boa? Tava boa a pizza? Não? Meu Deus. Daqui a pouco eu vou postar aí que a Nadinha gravou e eu vou postar também. É bom papai da mamãe? Ó. É bom? Não. E tu tá comendo por quê, cara? Tem que fazer assim, ó. Papai da mãe não. É bom.